A fumaça das queimadas cobre os prédios de Goiânia. Resultado de quase 2 mil incêndios florestais no mês de julho e nos primeiros dias de agosto. João tenta conter um deles, antes que o fogo atinja a chacra em que ele trabalha. Muito perigoso, inclusive. Eu estou aqui em Deus da hora que começou, para poder não deixar pular para dentro. Na semana passada até choveu forte em Goiás. Mas a esperança de um clima mais ameno não durou muito. Depois da chuva, se esperava que a temperatura baixasse e a seca diminuísse. Mas não foi o que aconteceu. O calor aumentou e a umidade relativa do ar caiu drasticamente. Hoje em Goiânia chegou a 12%. No sudeste do estado, desceu para 5%. O índice mais baixo do ano. Segundo a Organização Mundial de Saúde, índices inferiores a 60% já trazem riscos. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho para a região. O que indica ameaça à saúde e possibilidade de novos incêndios. A expectativa dos bombeiros é de muito trabalho até outubro, quando recomeça o período de chuva. Quando nós temos umidade relativa do ar abaixo de 30%, ventos com velocidades acima de 30 km por hora e temperatura acima de 30 graus Celsius, são as condições perfeitas para a propagação de fogo. E isso nós conseguimos facilmente nesse período de agosto até o final de outubro. Então por isso nós recomendamos e orientamos a comunidade que não utilize fogo nesse período. O que é isso?